A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve medida cautelar que proibiu uma advogada acusada de induzir clientes à prática de falso testemunho de manter contato com vítimas e testemunhas de um processo criminal. Os clientes da advogada são suspeitos de promover migração ilegal de pessoas e provocar a morte de um homem que se afogou durante a travessia do Rio, na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal, os investigados obrigaram o homem a entrar na água mesmo sabendo que ele era epilético e que não sabia nadar. O juiz aplicou à advogada algumas medidas cautelares, como monitoração eletrônica e suspensão do exercício profissional. Ao julgar o habeas corpus impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região revogou as medidas, exceto a proibição de contato com vítimas e testemunhas dos fatos. Ao STJ, a defesa da advogada reiterou o pedido para trancar a investigação, mas por unanimidade a sexta turma negou o provimento ao recurso. O relator do caso, o ministro Rogério Schietti Cruz, afirmou que os relatórios da polícia e as decisões anteriores apontam fortes indícios da autoria e da prática de atos ilegais. Por isso, não é cabível o trancamento da persecução penal.